Oi, caralhinhas do Youtube é tudo bem com vocês? Então hoje eu dimensions com o vídeo total do Amarsponji Oi, caralhinhas do Youtube! Tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui trazendo o vídeo do Amarspondi! E nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que os outros me mandaram no whatsapp e se você quer mandar alguma pergunta, escreva aqui no comentário o que você quer E vamos assistir o vídeo Mas antes, deixe um like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos Porque quando chegar a 90 inscritos, aí está aí a nossa música Então, se você quer assistir, vem comigo A Gabriele mandou Onde você quis criar um canal? Porque eu vi os outros no YouTube E queria me expressar através dos vídeos também Qual foi a sua primeira ideia de vídeo? Também foi da Gabriele Um vlog, passei o caso de Marte Você não viu, está aqui nos cards E foi esse aí, a gente pegou o celular da minha mãe, que ela tinha antes O estilo tijolão Após você já virou, né? Tijolão E a gente pegou e saiu na rua com tanta vergonha E foi e saiu o vídeo A tia e o vô lhe mandou Em qual lugar de Minas Gerais você mora? Eu moro em Ervalha Quantos anos você tem? 10 anos Eu vou fazer 11 de maio A Luciene perguntou Vamos surgir a ideia de criar um canal no YouTube Eu gravei um vídeo Que a ideia nem era de pôr no YouTube Aí eu achei muito legal Que ia para a internet Aí meu irmão mostrou o YouTube Eu ainda nem sabia o que que era Aí gostou E o canal vai crescendo mais e mais A Deite perguntou O que você mais gosta de fazer no final de semana? Eu gosto de brincar, de gravar vídeo e de assistir filme A Tia Rani perguntou Quando você crescer, você quer ser o quê? Eu quero ser Eu quero ser Eu estou tentando ser cantor Ou professor Ou médico O Tia Juri perguntou Quando você vai na casa de alguém E não gosta da comida O que você faz? Eu como Porque a gente não faz educação A gente não come E vou engolar E vou engolar E vou engolar Engolindo tudo com água e suco Mas quando não tem Mas claro que tem água Eu engulo E fico patucando tudo Até caber na boca E sair E deter Pra depois Então gente Esse foi o vídeo Por um monte de semana A gente vai deixar Deixa o like Esse vídeo no canal E olha Não tem que era invasora Não tem que era invasora Do Jurema Ela invadiu meu canal Meu Deus do céu Aquela Ela 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 Eschegui Isso aqui tudo Ah Você não viu o vídeo Do Jurema Está aqui em cima Nos cards Então Colam e assiste Tchauzinho Ah E não Não entendo Não tem que deixar Perguntinhas aqui Aqui nos comentários Para o próximo vídeo Não responde Dois Então Tchauzinho Tchau É Brutinho Tchau Tchau!